Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar para vocês a resina copal. O copal é uma resina natural das Filipinas e que pode ser utilizada para diversas funções. As principais, as mais conhecidas são para a fabricação de vernizes, incensos naturais, além de cosméticos, óleos, entre outros produtos. Caso tenha interesse no copal, é só entrar em contato Milas Importação. Nosso site é milas.com.br e nossos telefones para contato vão estar na descrição do vídeo. A CIDADE NO BRASIL